A gente pode mandar um salve da rádio Que está agora do outro lado na rua Nós navegamos em um navio cheio de grandes Um curimão da areia da rádio Cada minuto é necessário, eu vou me adiantar Caixão, e daqui nada vou levar Só rola e ponte pra calar o vidro dos rapazes Eles continuam, insistem em caminhar errado O certo é certo, o humilde vai prevalecer Simplicidade com os amigos eu sempre quero Prozariado e pra plateia fiz essa canção Tá ligado né parceiro? Aqui! Abalou Demorou Mas chegou a nossa vez História, hoje em verdade A nossa ideia é quente Quem não tem A nossa ideia é quente Renatinha levanta A nossa ideia é quente Quem não tem sai do refrão Os modinha vão ver O nosso progresso Nossa postura O nosso progresso Nossa postura Resumo Time de monstral Se atingiu O Cetexe O Bernal Xe E o jogador Felipim Coringa, chip e o sininho Vem o buchá e o ti não tá sozinho Então pode aguardar que a liberdade vai Um salve pro Matrix, ti é livre Estão em paz no céu com a proteção de Deus Juninho, nego, Anderson, Xuxi, mato, amigo Eu não posso esquecer dos nossos irmãos Tá ligado, meu parceiro? Eu tô falando aí Os rodinhas vão ver O nosso progresso Vamos, rapaziada, compartilha o vídeo Que é fã que origina, hein? Vambora, rapaziada O nosso progresso Hoje tá ligado, irmão? A luta continua Um salve pro Tanguy, eu mando um salve pro meu Tá por aí, bebê Estão lá do lado, vai pro mano P Tu é rico, rato, tá ligado, né, parceiro? Desse jeito, rapazinho com nós Pilata é safado, então corre e se esconde O pote forte, pente chegou Um dia, mais dois Tá ligado, corre atrás Se liga seu, se vacila Chegando lá, vamos pegar Vai, 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 vai Original, tem a final pra todos Tem que me entender Renatinha, alemão, vai mostrar pra você No parque dos monstros da chave é pra quente É nóis, é nóis Lá no parque dos monstros da chave é pra quente Sou do monte Só tem guerreiro sem pressão Tocando o seu tiro no seu coração Vai, vai, vai Aviso o sofrimento da liberdade Boa, rapaziada Tamo junto aqui, Renatinha, alemão Aqui é o funk original, hein Vambora Olha o Andinho aí Fala, Andinho, dois Vambora, rapaziada Compartilha o vídeo aqui Que agora é o Madly Tamo gravando o Madly Lançamento de DJ Ruivo, hein Rapaz, derrota os modzinhos Tempo, Deus Aqui tá no microfone, cara Então vai lá e avisa que chegou, bro Vai lá, avisa o sofrimento da liberdade Cantou Vai lá, avisa o sofrimento da liberdade Foi liberdade, tremenda, barulhos e matinópolis Piracuí, Fenceslau e Mirandópolis Irmãos, eu fui na fraco 2, em Peu no samaritano Foi liberdade, CDB, liberdade pro Dakar Oi, Chetum Lida e o Belém Tirapina é sem Arara, Quarolhos, Guerreira de Navarra Manda um salve pra Oi pra todos de da hora Vai, vai, vai Demorou já é, já é, já é Demorou 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 já é, é Deixa vir nós desenrolar Os inimigos tentou me arrastar Fala mal de mim, mas não consegue provar Os inimigos tentou me arrastar Mas tem Deus pra dar do que o diabo praticar Tá ligado, né, meu amigo? Ele não vai passar batido Deixa eu pegar aquela luz lá de baixo Desliga lá, vai lá Só pra ver como é que fica Fala mal de nós Oi, tem, conhece a nossa voz Se fica em choque, desataque A gente Acho que não, ficou legal com a luz Gostei, ó Gostei Dá um reflexo, ó Dá um efeitozinho Pega, mano E te desespero Então não vem falar Que nós Porque nós não sou de ele Eu quero ouvir É Quem sabe faz a hora Deixa vir Vai Deixa vir nós desenrolar E os inimigos Hoje também arrastar Fala mal de mim Mas não consegue provar A porra do crack Tá matando os moleque O tal do lança perfume Suando os pivete Paladrinha, drink Bebida suada Pega entendimento Enventou nós Que é só verdade O que eu não agir Hoje é dia ruim Só está Um montão de bunda mole Nós ele me engana Maior do que aquele Que quer me derrubar É aquele que me levanta E me dá forças pra levar Tá ligado no parceiro É o Senhor que me conduz Fechamento aqui é Deus É Jesus Hoje é dia de luto Tu sabe quem morreu Os planos do inimigo Pra mim Pros amigos meus Hoje é dia de luto Tu sabe quem morreu Os planos do inimigo Pra mim Pros amigos meus Dindo da VP Renatinho Alemão E hoje Coem que o original Esteve presente no Ruifo Produções P rail bro Vai segurar Porra, faz essa parada aí, Rui. Legal. Só que eu tava pensando, mano, tem um microfone lá, o alemão, que ele é bidirecional, ele pode pegar a costa dele pro Renatinho, porque a voz do Renatinho ficou bem de fundo, mano. Tá, eu tô nele aqui. Melhor. É melhor pegar lá. É pra ficar junto. Aí, na gravação, a gente faz um de frente pro outro. Aí, na hora do webclipe, a gente faz um do lado do outro. Ele filmou aqui. Entendeu? Mas essa voz tá colhida. Essa voz aqui eu colhi, tá ligado? Pesado, viu? Já colhei. Vou tocar aqui, ó, pro seu ver. Essa parada. Presente aqui no estúdio do DJ Ruivo. Coloca o capacete e lá vai perdada. Essa é a nova bonitão do Talibanda. Pois joga as peças e bota o dedo. O terror aqui tem nome. A guerra vai comer. A nossa tropa já avançou o território. Tá naquele modelo, hein? Oi, conduzido. Oi, na mão. Oi, em qualquer canto do globo. Em qualquer... Oi, na América Latina. Nós somos considerados. Balançamos o sistema. Saco de batiradinho. Em plantamos a união e trouxemos oitá-tá-tá-tá-tá-tá. O fura tá apontado. Pra cara do pé e do chapéu adorado. E vai dançando que eu quero. Tu sabe de nada. Coloca o colete e lá vai arrasada. Coloca o colete e lá vai arrasada. Só quem viveu o frio atrás de uma garagem. Conhece o calor da preciosa. Vitória a nós e a todos. A tranca prende a gente. Vou mandar um salve pra rapaziada. Que estará agora. Olha aí, Eletro. Nós navegamos em um navio genro de grandes. Concure mal da areia atrás do pé. Cada minuto é necessário e eu vou me adiantar. Caixão. E daqui nada vou levar. Só rola e ponte pra calar o grito dos rapazes. Eles continuam insistindo em caminhar errado. O certo é certo. O humildia vai prevalecer. Simplicidade com os amigos. Eu pensei em outra coisa. Fazer dois canais mesmo. Um microfone pro Renatinho e um microfone pro alemão. A gente liga isso no Universal Audio e tu no Ávalo. Pra não precisar descer o Vox Box. Vai ficar monstro o Vox Box. Vai ficar monstro. É isso aí, rapazinha. Tamo aqui no estúdio. Salve, DJ Ruivo. É nóis. Tamo junto. Tá bom, tá bom, Beat? Tá bom, Beat, Renatinho? O bagulho tá como? É pedrada. É funk original. Rapaziada, um forte abraço pra todo mundo. Caralho, meu cabelo tá foda aqui hoje, hein, mano? Olha. Caralho. Se o teu cabelo tá foda, imagina, meu. Olha o cabelo dele. Vai pra fazer show assim o cabelo hoje, Renatinho? Ah, porra. Raposa. Alô, Marapé. Máximo respeito. Nós estamos aqui, nada mais, nada menos, apresentando pra vocês aí que tá acompanhando o DJ Ruivo. Além da amizade de longos anos, eu quero apresentar pra vocês aí, pra quem não conhece, que eu acho difícil não conhecer, porque hoje tem o YouTube aí pra todo mundo se informar. Renatinho Alemão, que os arquitetos do funk da Baixada, mano, daí, ó. Forte abraço, rapaziada. Hoje o funk original tá aqui no estúdio do Ruivo. Segura que você vai ficar registrado pra sempre, parceiro. É, a obra fica, né, Renatinho? Tá ligado. O tempo passa, mas a obra fica, né, mano? Passa, né, fica. Nós temos que deixar de herança isso aí, dignidade e responsa, né? É um legado, é um legado. É um legado. Renatinho Alemão, o legado do funk da Baixada, rapaziada, apresentando pra vocês a tia Meire. A tia Meire tá presente. Não, tia. Olha, e avisa por isso que é o seguinte, quando você terminar a produção e o webclipe, como que vai ficar o bagulho? Essa aqui é só um esboço, hein, rapaziada? Todo mundo aqui, né? Então aqui, é... É a tia Meire. Tia Meire, Meire. Tia Meire, tá? Tia Meire. Tia Meire foi a nossa empresária, começou tudo lá. Ela que reuniu os MCs e deu oportunidade. Era a GR6 da época. Era só uma pessoa, Meire. Pegava a música da molecada e jogava na rádio. Tocava na rádio, ficava uma semana e já estourava. Uma semana e já estourava. Uma semana e já estourava. A Baixada inteira. E ela tinha tanto amor pelos MCs da tia Meire, que ela reunia a gente nas praças, lá de São Vicente, fazia reunião. Foi, não, tudo, nós começamos tudo carregando as pedras, né? É. Ela pegava as fitas e falava, deixa eu escutar a música de você. E dava atenção. Ela escutava todo mundo. Todo mundo. Tomando aquela Coca-Cola na pracinha, lá da Casas Bahia. É, pô. Cara, quanta história, hein? A gente tá falando de coisas aí desde quase 30 anos, né, meu? É muita história. Ali é onde o funk começou. Se o funk de São Paulo hoje tá aí, bonitinho, mamão com açúcar, é porque lá atrás, que nem o alemão falou aqui, as pedras, né? Nós carregou as pedras. Carregou as pedras. Pedra e pedra é pesada, hein? E é o que tá aqui, verdade. Essa construção imensa que tem hoje, nós começamos lá carregando as pedras, pedra e jogando lá. É verdade. Fazendo a obra, né, irmão? Graças a Deus. E hoje o funk tá lindo. Tá lindo. Nós começamos lá, foi muita correria, 96, mas hoje o funk tá lindo pra caramba e eu quero mais é que fique cada vez melhor e vai crescendo, 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 crescendo. Só peço a Deus pra que dê saúde pra nós, pra daqui a 40 anos nós tá aí, ó, fazendo um show naquele sentadinho. Acústico, no acústico. No coliseu, no coliseu. Só mandando os neuróticos. No coliseu. Rapaziada, tão montando aqui os microfones, ó, dois microfones, hein? Um Sunrise e um Neumann, hein? Aqui é pesado, hein, parceiro? Ó, rachamos. Eu vou trocar esse vidro amanhã, rachamos os vidros aqui, mano. O funk aqui não tá. Qualidade pura, hein? Aqui é foda, mano. Não aguentou a pressão. Bagulho é louco aqui, ó. Bagulho é louco. Como que vamos? Vamos fazer essa ligação, viado. Bagulho aqui. Não para, hein? Bira, Lorival. Ô, Tia Meire, é, faz parte. Obrigado, amor, por você tá... Minha mulher tá aqui online pra ela saber que eu tô no estúdio. Lá não fui sair com nenhuma novinha, não, amor. Tô aqui trabalhando. Nós novinha aqui, ó. Só pelo, ó. Aí, ó. Ó a novinha do Marapé, da União Imperial aqui, ó. Puxador da União Imperial aqui, ó, novinha. Pitbull. Ó o Pitbull, Jiu-Jitsu. Pitbull. Vai dar aula lá nos Estados Unidos? Pô, logo, logo a gente vai lá, né? Vai falar inglês? Vai subir. Fudeu, Maldinha. É o Jiu-Jitsu e o Terror dos Maldinhas. Tamo aqui com os arquitetos do funk do Brasil e do mundo. A gente fala da Baixada porque a gente tem orgulho que na Baixada é referência. A Baixada é pro mundo, né, parceiro? Vamos lá, vamos lá. Vamos preparar aqui. Vamos fazer o teste lá. Quem vai ficar no microfone, ó, aquele ali, ó. Vai tu, vai tu, Renatinho, naquele cinza mais claro. Deixa o alemão que eu já calibrei a voz de mim isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o que eu vou, né, Rui? É, peraí. Deixa eu só... Deixa eu só ligar aqui o... Tá bom, tá bom. Fala aí, Renatinho, nesse aí. Som, alô. Aí, moleque do... Agora foi. Aqui é rápido, rapaziada. Segura, 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 segura. Deixa eu só pegar aqui, ó. Bota só o fone aqui pra calibre. Calma aí, vai pegar o fone. Som, aqui é aquela que ele tava usando, né? Aqui é alemão, é. Deixa eu só ali... Aí, renomear aqui. Alemão. Alemão voz. Alemão voz. Já tá assim. Alemão voz. Agora eu vou abrir o canal. Vou abrir o canal do Renatinho. Salve, salve. Aí, agora ficou, hein? Som. Coloca o colete. Que lá vai. Coloca o colete. Que lá vai. Fala aí, Renatinho. Pera aí, alemão. Pera aí, fala aí, Renatinho. Alô, DJ Ruiz. Ei, som. Alô, a, a, i, 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 i. Eu tenho que... Ei. Eu tenho que pegar aqui. Tá grave, né? Fala aí. Ei, som. A, a, a. Fala aí, alemão. Som, ou. Fala aí. Ou, daquele pique. Fala aqui. Os dois estão entrando no mesmo canal, viado. Tá ligado? Pai, mano. Deixa rolar. Não tem problema, né? No mesmo canal. Vamos sair, gente. A gente puxou ao vivo pra você. A gente puxou ao vivo. É, eu sou. É aquilo que a gente queria, entendeu, Ruiz? É, o que a gente queria, eu sem querer eu fiz. É. Tá bom, mano. Bora. Vamos pra uma passada aí. Ei, som. Ei. Salve, salve, rapaziada. Um forte, leal e sincero abraço. Um beijão no coração de todos vocês. Hoje o funk original tá presente aqui no estúdio do DJ Ruivo. Renatinho Alemão. Coloca o capacete e lá vai ver. Cadê ser a nova imunidão do Talibã. Hoje joga as pessoas lá e bota o dedo no ar. O terror aqui tem nome, a guerra vai começando. A nossa tropa já avançou, o território da central. Aquele modelo, hein? Conduzi-o em valor. Em qualquer canto do globo, em qualquer. Hoje na América Latina nós vamos conseguir. Nós balançamos o sistema, sacudimos a frede. E plantamos a união. E trouxemos a igualdade. Tá, 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 tá. Os furados a boca. A cara dos pés de bregu e do chapéu a cobrado. Vai pensando que dá bom. Não sabe de nada. Coloca o colete, que lá vai. Coloca o colete, que lá vai. Só quem viveu. Vamos ver como é que ficou aqui a resolução. Salve, salve, rapaziada. Ah, tá saindo junto... Peraí, vou ter que tirar esse canal daqui, Patrick. Por isso que eu vi, mano. Vai ter que ser no um mesmo, né? Fala aí, Renatinho. Ei, som. Ah. Fala aí. Ei, ei, ei. Alô, som. Magulha. Peraí, canta aí. Só canta lá, ô alemão. Só o Renatinho. Canta aí, alemão. Vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou. Vai lá, avisa o sofrimento, a liberdade cantou. Tá vendo? É o canal do... O canal do Renatinho. É... Deixa eu ver se é o dois. Acho que é o dois, né? Fala aí, Renatinho. Som. Ah, agora foi. Peraí, canta de novo, Renatinho. Vou chegar na quebrada, vou curtir uma balada. Boa. Com a bebida mais cara, rodeado o tabaco. Se é convida, bolsado, só não me enxerga. Boa. Ó, ficou? Tá bom aqui, ouvinte. Tá bom, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou chegar na quebrada, vou curtir uma balada. Agora foi, rapaziada. Agora vai. Agora é canal separado pra cada um. Vamos que ainda tem show hoje, Ruivo. Vambora, 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 vambora. Não, vamos, daquele jeito. Vamos tentar fazer essa e já fazer a segunda e já era. Segunda de frente ou de lado, assim, ó. Já sai gravando web, falou, rapaziada? Já sai gravando essa. Onde vai ligar aqui? Aqui? Vamos fazer o web clip já simultâneo, falou? Pra colher as imagens mais... Pique ao vivo mesmo. Pique ao vivo aqui, né? É. Alemão, tá legal a tua voz aí? Tá ótimo. Ó, alemão, tenta cantar bem perto mesmo, ele também. Tá ligado? Pra deixar o barato bem ao vivão, bem favela mesmo. Quero pegar a sujeira mesmo. Quero fazer sujo o bagulho. Ah, favela. Quero fazer o bagulho mandelão. Ah, fudeu, modinha. Tá preparado aqui, ó. E o beat foi tudo criado, tá, modinha? Ó, pra depois não ficar falando aí do Ruivo aí, ó, modinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bom? Ó, aqui, ó. Tudo criado, tá? Pra depois não ficar falando merda aí. Nem tá nem pronto. Isso aqui é só o esboço. Vambora, tá, modinha? Vai falar pra lá. Esses produtores coladores de loop aí. Vai tomar no cu. Falou, Rufo? É, Lordinho. É, Lordinho, monstro aí. É, Lordinho. Derrou da NPC, fudeu. É, Lordinho. Eu queria fechar essa porta. Não dá, Patrick, pra fechar essa porta aí? É melhor, porque aí fica o som aí pra ficar limpo aqui, mano. Demorou. Entendeu? E aí, rapaziada? Vamos pra cima. Agora vocês vão acompanhar ao vivo aqui. Deixa eu carregar aqui a parada aqui. Que o bagulho tá doido. Vambora. Compartilha esse vídeo aí, rapaziada. Já enchei tudo no esquema aqui. Vocês estão acompanhando a gravação. Do Mad Menelot, que vai tá no meu canal. Vai tá em todos os canais aí da internet. Renatinho Alemão, verdadeiros arquitetos do funk. Vamos que vamos. Terror dos modinhos de ruivo. E vamos que vamos. Foi 23. Ligou o ar-condicionado aí? Vambora. Só botar o meu ar-condicionado aqui pra ficar bonito. Salve, família. Hoje o funk original está presente aqui. No instinto do DJ Ruivo. Renatinho Alemão. Coloca o capacete. Que lá vai ter o caderno. Essa é a nova bonitão. Tu tá lhe mandando a gente jogar as peças. E bota o negócio. Quem tava falando aí? Tá filmando, tá falando aí. Tá bom. Ô, não fala não, viado. Senão vai sair na gravação, doidão. Olha o doidão falando na hora da gravação dos caras. No truco, no truco. Aí, tá bom? Vambora? Ô, Rufus, porra, na hora que estiver gravando, não fala, viado. Tá louco aí, mano? Quer dar o cu, viado? Tá louco, viado? Salve, rapaziada. Um forte, real e sincero abraço. Um beijão no coração de todos vocês. Hoje o funk original está presente aqui no estúdio do DJ Ruivo. Renatinho Alemão. Coloca o capacete. E lá vai ver nada, essa é a nova bonitão. Do talibão, da bachana. E joga as peças. E bota o negro no lado. O terror aqui tem nome. A guerra vai começar. Nossa tropa já avançou. O território não é sinal. Aquele modelo é. Conduzido na moral. Em qualquer canto do globo. Em qualquer lugar. Hoje na América. Hoje nós vamos considerar. Balançamos o sistema. O saco de despedes. Plantamos a união. E trouxemos a igualdade. Tá, 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 tá. Os furacados. Pra cara dos pedibregos. E do chapéu a dor. Vai pensando que tá bom. Não sabe de nada. Coloca o colete. E lá vai. Coloca o colete. E lá vai. Só quem viveu o frio. Atrás de uma cadeira. Conhece o calor da preciosa liberdade. Vitória a nós. E a todos que estão na rede. A tranca prende a gente. Mas não prende os pensamentos. Eu vou mandar. Um salve pra rapaziada. Que está agora. Do outro lado da muralha. Nós navegamos. Em um navio cheio de gratis. Sempre a procura em mãos. A areia da liberdade. Cada minuto é necessário. Eu vou me adiantar. Caixão não tem gaveta. Aqui nada vou levar. Só rola e ponte. Pra calar o grito do safado. Continuar. Insistir em caminhar errado. O certo é certo. Humilde vai prevalecer. Simplicidade dos amigos. Eu sempre quero ter. No sal e a mão. Eu fiz essa canção. Curva um, cinco, sete. Batidor. Abalou. Achei mais danos as três. Demorou. Achei mais danos as três. História, treta, liberdade pra todos os irmãos. A nossa inteira é quente. A nossa inteira é quente. Renate e Alemão. A nossa inteira é quente. Quem não tem sai do retorno. Renato safado então corre e se esconde. O tom de forte vem te ver. O dia mais doce. O cara está ligado e corre atrás. Se vacila. Chegando lá. O cara está ligado. O cara está ligado. Todos tem que me entender. Renate e Alemão vai mostrar pra você. No parque dos moços da chapa tá quente. Lá no parque dos moços da chapa fica quente. Lá no parque dos moços da chapa fica quente. Sou do parque dos moços da chapa. Só tem guerreiro sem moço. Só tem guerreiro sem moço. E foca a moça eu tiro no seu coração. Só tem guerreiro sem moço. E foca a moça eu tiro no seu coração. Liberdade inteira. Barulhos e Martinópolis. Piraxi. Irmão, eu fui pra campo. Na P.U. No samaritano. Foi liberdade e CBT. Liberdade e puta cá. Genturina e eu toquei. Tirapiné sem palavras. Paralha na sala. Vale não falha. Manda um salve pra tentantes pra todos. E tal bater. É, é. Demorou já é. Já é, já é. Demorou já é. Já é. Demorou já é. Já é, já é. Demorou já é. Vai lá. A liberdade caiu. Vai, vai lá. Aviso, sofrimento, a liberdade caiu. Vou chegar na quebrada. Vou curtir uma balada. Com a bebida mais cara. Rodeado da gata. Se é povo e tá pousado. Só ando ligeiro. Passos bem calculados. Pronto para arrependo. A meta agora é orar. Pros parceiro lá dentro. Juiz, limpete. O réu, acabem com o sofrimento. Salve, salve, baixada. Nova, assim de paixão. Marapéinha quebrada. Mercadão e seu bem. E no canal 2. Os menino envolvindo. Salve, salve, TJ. Tempo de Vila Belim. Rua da Lama, sétimo céu. Vila Marra. Parque Bidaru. México secretário. Morro de engenho. Praia é nóis que tá. Na 019, 016. Matam no dia alto. Nós bota pra cantar. Então avisa lá. Vai lá. Aviso, sofrimento. A liberdade cantou. Vai lá. Aviso, sofrimento. A liberdade cantou. A porra do craque tá matando os mentes. O tal do lança perfume. Tá zoando os limites. Baladinha, drink. Bebida, subrada. Pega o entendimento e vem com nós. Que é só privada. O que eu vejo hoje em dia. Estátua, mama. Um montão de bunda mole. Pois ele é banana. Maior do que aquele. Que quer me derrubar. É aquele que me levanta e me dá forças pra alivar. Tá ligado, né, parceiro? É o senhor que me conduz. Nosso fechamento é dele. É Jesus ruim. Hoje é dia de luto. Tu sabe quem morreu. O plano do inimigo pra mim pros amigos meus. Hoje é dia de luto. Tu sabe quem morreu. O plano do inimigo pra mim pros amigos meus. Essa daí é dia bebê. E reatinho alemão. Tá ligado, irmão? Rapaziada. O time de demonstrar. O time de demonstrar. Se ativar você der crise. E o cana. XNK e o jogar. O Felipe e Coringa. Tibinho e o seu vinho. Venho puxar. O time não tá sozinho. Então pode aguardar. Que a liberdade vai. É de matriquiz. Tielo e rapido. Mas estão em paz. Oi, como a prozada. Júnior, nego, Andesu, Xuxi, bagulado. Não posso esquecer. Os nossos irmãos. Tá ligado, né, parceiro? Eu tô falando é do tigão. Rodinha, vão ver. Não vão entender. Nosso progresso. Nossa postura e o proceder. Rodinha, vão ver. Não vão entender. O nosso progresso. Nossa postura e o proceder. Quem sobe faz na hora. Faz na hora. Deixa a vida desenrolar. Meu inimigo tentou me arrastar. Fala mal. Mas não consegue provar. Os inimigos tentam me arrastar. Mas tem doido é do que o diabo pra atirar. É, ele não vai passar. Batido. O montão ficou enrustido. E confusado falando que é nóis. Fala mal de nada. Nem conhece a nossa voz. Se fica chique, diz até que ama a gente. Tá de calor. Tá de calor. Aqui a chapa é quente. Chapa quente. Se o bicho pega. Bate o desespero. Então não vem falar que é nóis. Não é nóis. Não sou dinheiro. Se o bicho pega. Entra em desespero. Então não vem falar que é nóis. Não é nóis. Não sou dinheiro. Eu quero ouvir vocês. Quem sabe faz na hora. Deixa vir. Vai. Deixa vir. Eu quero desenrolar. Os inimigos tentou me arrastar. Fala mal de mim. Mas não consegue provar. Os inimigos tentou me arrastar. Mas tem Deus pra dar. Porque o diabo pra atirar. Tira esse véu da maldade. Você tá ligado? O final é fatal. Eu já tô preparado. Tu tá disfarçado. O veneno é mortal. Tira o véu da maldade. Você tá ligado? O final é fatal. Eu já tô preparado. Oi, tu tá disfarçado. O veneno é mortal. Se correr tá ligado. Não vai ter a chama. Vamos lhe pegar. O meu tempo de força não tem. O motivo pra comemorar. E aqui tudo mudou. Muitas saudades. Se foram pro céu. Sem a liberdade. Oi, mas não tem nada. Eu tô na fé. Eu tô em oração. Sou guerreiro. Eu tô firme. Eu não vou me entregar. Essa desilusão. O pão de abençoado. A minha estrela não vai se apagar. Hoje eu tenho certeza. É do lado do justo que eu quero ficar. Entre o bem e o mal. Eu vou ficar desse lado do mundo. Muito sem Deus. Não vai nadar. Mas pouco como ele. Pra mim já é muito. Sai do crime, moleque. Você não é de crime. Esse mundo é um cão. Tem que estar fortemente. Não falha na missão. Então passou o possível pra não se arrastar. O demônio é cruel. Tá um cheio de morte e lua. O demônio é cruel. Tá um cheio de morte e lua. Muita calma nessa hora. Nós tamo soltareando. O bagulho é doido e os chicletes caem. A caminhada desse loco. Eu acabei de ter noção. Aí uma lealdade é decretada. Sempre não. Mas eu quero que se explota. O velho sonho de tudo. Vai ter que escutar. O som do vagabundo. Esse cheio de traíra. Não vai me enganar. Pode ter certeza tua. Tem bem do milho que ele deu. Carimbo essa. Aja que ninguém cai de chapéu. Vai fazer uma viagem. O justo fortalece. Tô lá gravado. Pode correr que aqui dá tudo. Hoje você pode se esconder. Sem ganhar em meu lado. Tá tudo. Vai ter vontade de eu te lasco. Você pode se esconder. Em meu lado. Tá tudo. Tá tudo. E ter vontade de eu te lasco. É isso aí rapaziada. Hoje Renatinho é bom. Quanto original esteve presente no estúdio do DJ Rui. É a bachada santista. E aí Para o careca. Para o primo. Nóis tomando o zóio de gato. Esteja com Deus. Valeu Rui, foi. Fudeu, Maldinha. Vamos ver aqui. Caralho, 10 minutos. Mas não prende os pensamentos. Eu vou mandar um salve pra rapaziada Que está agora do outro lado da muralha Nós navegamos em um navio cheio de medis Pra procurar, irmãos, a areia da liberdade Cada minuto é necessário, eu vou me adiantar Caixão não tem gaveta, daqui nada vou levar Só role ponte pra calar o grito do safado Continuam insistindo Renatinho, alemão, medley, medley Tá gravado, não tá? Só fazer de frente Ouve aí, ó Tá legal a qualidade Curtiu, alemão? Curti muito, irmão Tudo gostosinho, só pode mandar na casa de qualquer pessoa e escutar Porque o bagulho tem dignidade Da hora, mano Agora é boa, né? Uma satisfação ruim, sem parar Da hora, mano E aí, Andinho? De infância, né, irmão? É amigo de infância Menos, pô, tá louco? 17 anos eu tinha, mano Amigo de infância, Fabio, parceiro Vou tomar cuidado pra casa, Ana Pra quem não tá ligado, o Rui canta pancadão neurótico Como se a gente paga aí Se ele quiser gravar umas músicas, a mancada vai ver, ele vai botar o pé Vamos lá, aí, gostou, gostou, Renatinho? Tá na hora, a melhor qualidade Tá na hora, é nóis E ó, a produção ventina em caminho errado O certo é certo Humilde vai prevalecer Simplicidade com os amigos Eu sempre quero ver Prozaria não Eu fiz essa canção É bom deixar bem claro, rapaziada Que é a seguinte, ó É... A nossa ideia era deixar a música assim Com essa gravação mais suja mesmo, né, Alemão? Explica pra galera aí, mano Isso aí é igual quando nós fazíamos muito show Dentro do outro lado da muralha Desse jeito aí, mano Música pra cara que é guerreiro no bagulho É o certo é o certo Entendeu? Então, mano, eu quis deixar a voz bem timbrada assim Meu, neurótica mesmo A voz, tá vendo? Tá vendo aqui a qualidade? Gente, relatinho e alemão A nossa ideia é quente Quem não tem saído repou É, Altinho Onde o safado então corre e se esconde O bonde fortemente chegou Um dia mais doido Sua casa, tá ligado e corre atrás Liga Se vacila Chegando lá Vamos ver a organização Tá ligado Pra capital, pra todos Tente me entender Meu, modinha Meu, modinha alemão Vou mostrar pra você No parque dos braços A chapa tá quente Lá no parque dos braços A chapa fica quente Nesta feira, hein? Demorou, rapaziada Pode compartilhar o vídeo Mó a galera já saiu Mas é o seguinte Tem mais de uma hora aí no vídeo Aí, ó O Diego Com o que você tiver o seu coração Libertade inteira Barulho, cimbra Tindo pra virar tudo Pira juiz É, por causa da música, né? Irmão, eu fui pra frango Da P.U. no samaritã Foi liberdade e cdp Me trata de bruta Gretulina e o bergente No piné sem palavras Barulho, agora Tu tirou no paralho? Manda um salve pra verdade Pra todos que tava Demorou, já é Demorou, já é Vai, vai lá Tá vivo, sofrimento, a liberdade Canto Vou chegar na quebrada Vou curtir uma balada Com a bebida, a máscara Rodeado, desvado Certo ou vida, acusado Só ando ligeiro Lógico que a gente vai tratar a voz também Pra deixar um bagulho mais par, mas Conduzindo na moral Em qualquer canto do globo Em qualquer lugar Oi, na América Oi, nós somos considerados Balançamos o sistema Sacudim das graus E plantamos a união E trouxemos a igualdade Os furados apontados Pra cara dos pés E do chapéu atolado Vai pensando que tá bom Não sabe de nada Coloca o colete Que lá vai Coloca o colete Só quem viveu o frio Atrás de uma grade Conhece Da preciosa Vitória a nós E a todos que estão no arrebento A tranca prende Mas não prende os pensamentos Eu vou mandar um salve pra rapaz Que está agora Do outro lado da morada Nós navegamos Em um navio Cheio Sem pra procurar Irmãos A areia da liberdade Cada minuto é necessário Eu vou me adiantar Vai Caixão não tem gaveta Daqui nada vou Só rola e ponte pra calar O grito do safado Continuam insistindo Em caminhar errado O certo é certo Humilde vai prevalecer Simplicidade com os amigos Eu sempre quero ter Pro saliador Eu fiz essa canção Deixa eu só fazer aqui uma parada Pô, eu não vou desabarada aí Ficou legal, então Dá pra jogar aqueles efeitos Que tu gostou também Na parada ali Depois joga, depois joga Depois joga Vai ficar com a característica No ao vivo mesmo Não pode ir pegando Só vem Abalou Hoje nós damos as leis Demorou Mas chegou a nossa vez História Liberdade A nossa ideia é quente A nossa ideia é quente Renatinho Vou tirar esses vazamentos A nossa ideia é quente Quem não tem Pilantra safado Então corre e se esconde O dom de forte mente chegou Um dia mais dois Sua casa Tá ligado que corre atrás Se liga Se vacilar Chegando lá Vamos lhe pegar A organização Tá ligado Dá capital Pra todos Tente me entender A tia negou Vai mostrar pra você No parque dos monstros A chapatá Lá no parque dos monstros A chapatá Fica Lá no parque dos monstros A chapatá Quem tem Sou do bonde Só tem guerreiro Sem vacinação E foca você Tinha o seu coração Só tem guerreiro Sem vacinação E foca você Tinha o seu coração Liberdade Tinha o seu coração Barulhos e martinópolis Pirajuí Irmão eu fui pra Fran Na T.U. No salmaritano Foi liberdade C.T.P. Liberdade Tudo da cã Getulina E o Belém Tirapina É sem palavras Araracora Ali não falha Manda um salve Pra decates Pra todos E calvadeiro É Demorou já Sim E faltam os tiros E os graves Quando botar os graves Vai ficar foda É Já tá no caminho Vou salvar tudo Que eu tô fazendo aqui Porque Demorou É isso aí rapaziada Vambora Vambora Tentei e poupou Muita galera Tá curtindo aí Compartilha o vídeo Falou É isso aí irmão É nóis Tamo junto Rapaziada Deus abençoe Renatinho Alemão Aí é da antiga DJ Rui Vem meu irmão Mas é MC Ruivo Tá médio Fudeu Ó Os MC de hoje em dia Tem que aprender Muita coisa irmão Vai escutando O som de raiz É desse jeito Falou É nóis Um forte abraço Pra todo mundo aí Beijão no coração Boa cesta Onde vocês vão estar hoje? Renatinho Alemão? Araraquara Alô Araraquara Interior de São Paulo Daqui a pouquinho Tem Renatinho Alemão aí É Vai que vamos hein Fudeu Modinha Já é Já é Vai Demorou Já é Demorou Já é Já é Já é Demorou Já é Vai Vem Vai Vem Vem Vem